Música Em meu jardim nasceram da cruz Seu perfume me afastar Eu pensei em trazer a feliz A felicidade foi ela que eu ganhei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que eu ganhei Música Eu já vi esta flor do jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca me deu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca me deu pra mim Se eu tivesse um jardim igual a tu Eu já queria linda por mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela não sou nada O meu jardim nada me consiga O meu jardim nada me consiga A minha esperança devia te encontrar A linda flor nunca me esquecer 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 Vou lhe chorar, cheguei chorar Para lhe chorar, vou lhe amarrer Alegria passada, cheguei chorar, Domingos E para lhe chorar, cheguei chorar, Domingos E para lhe chorar, cheguei chorar E para lhe chorar, cheguei chorar E para lhe chorar, cheguei chorar Cheguei chorar, cheguei chorar E para lhe 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 chorar, cheguei chorar Cheguei 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 chorar, cheguei chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade Chora de você, chora quando quer, chora sem parar Mulher chorou, não chega de chorar Mulher chorou, não chega de chorar